No ano de 2013 o site TV Notícias veio aqui, naquela ocasião aqui precisava apenas de uma manutenção. No ano de 2014 o site retornou aqui, aí já precisava de uma manutenção melhor, porque a situação estava ficando crítica. Nós estamos no ano de 2015 e agora você vai ver a situação como está agora. Além de ter caído a ponte, olha só a situação que ficou o córrego e a cada chuva aumenta mais. Agora, além da ponte não existir mais, além de ter interditado a rua, por aqui não passa mais nada, só avião, só por cima, ainda está tendo esse problema da erosão que está tomando conta e a cada chuva aumenta ainda mais o buraco. E a situação continua crítica e nós estamos mostrando para você, internauta do site TV Notícias, a situação que se encontra aqui, neste local. Tchau! 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 Tchau!